E a Itália também anunciou novas restrições para os não vacinados. A intenção agora é evitar um possível aumento de contágios pouco antes das festas. Todos que não se vacinaram contra o coronavírus não podem mais entrar em cinemas, teatros, shows ou grandes eventos esportivos na Itália. A única exceção é para as pessoas que se recuperaram recentemente da Covid-19. Elas têm acesso ao chamado super passaporte sanitário que é concedido aos vacinados. No país já existe um passaporte sanitário básico que é obtido com teste negativo exigido em locais de trabalho. Esse documento era obrigatório apenas para viajar de avião e nos trens de longa distância, mas agora também será necessário para deslocamentos menores. No domingo, mais de um milhão de passaportes foram entregues aos italianos, uma quantidade recorde. No fim de semana, também entrou em vigor em Roma o uso obrigatório da máscara nas avenidas comerciais mais frequentadas para as compras de fim de ano. Quase 85% dos maiores de 12 anos estão completamente imunizados. A campanha da dose de reforço está em andamento e em breve as vacinas estarão disponíveis para as crianças entre 5 e 11 anos. A Itália, assim como vários países europeus, enfrenta um surto de casos de coronavírus e tenta frear os possíveis novos contágios devido à variante Ômicron durante as festas de fim de ano. Obrigado. Obrigado.